Oi pessoal, eu sou o Max Marion, treinador e maquiador sênior da Sephora e hoje eu vim aqui mais uma vez para criar uma maquiagem inspirada em um dos grandes lançamentos do cinema, o filme Rocket Man. A pele da minha modelo já está preparada, eu construí essa pele com bastante cobertura, diferente do que a gente vem fazendo nos últimos vídeos, e a maquiagem dos olhos eu vou fazer algo inspirado nos anos 70, que é o contexto do filme. Para a gente iniciar essa maquiagem dos olhos, eu vou começar com esse lápis e vamos aplicar, pode fechar, em toda a extensão da pálpebra. Aplico bem rente a raiz dos olhos e com um pincelzinho bem macio, eu vou espalhar esse produto. A ideia aqui é criar apenas uma cor de fundo, para depois a gente colocar bastante brilho, que remete muito à discoteca. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, aplico o produto, espalhe em toda a pálpebra, sem deixar nenhuma marcação, principalmente aqui na região do côncavo. Feito isso, eu venho com uma sombra mate, então para isso eu escolhi a paleta da Smashbox, que tem esse tom de azul sem brilho, acho que vai combinar bastante com a minha proposta. E a gente vai depositando em cima dessa estrutura cremosa, que a gente fez com o lápis antes. Lembrando sempre de esfumar para a região do côncavo. Na lateral dos olhos, a gente vai fazer esse esfumado um pouco mais alongado, para o olhar ficar um pouco mais dramático. Feito isso, eu venho com o mesmo lápis e vou aplicar ele rente à linha d'água, na parte inferior dos olhos, tomando cuidado de aplicar pouco produto, para a gente conseguir esfumar esse produto de uma forma horizontal. Depois que a gente esfumar esse lápis aplicado na região abaixo dos olhos, eu vou aplicar o mesmo produto na parte interior dos olhos, para ele dar um pouco mais de profundidade e ficar um look também mais moderno, um pouco mais dramático. Para a gente conseguir aquele brilho, eu vou usar uma sombra cremosa, com bastante pigmentação e partículas de brilho, e aplicar no centro da pálpebra. Com o dedo mesmo, a gente vai dando batidinhas, para que esse produto não fique vincado na região dos olhos, tá? Com o pincel de detalhe, eu vou aplicar essa mesma sombra no cantinho do olho, para a gente fazer aquele ponto de luz, que dá um ar super sofisticado para a maquiagem. Outro detalhe super importante para essa maquiagem, inspirada nos anos 70, são os cílios. Os cílios, eles realmente passavam essa questão de maquiagem com glamour, bem diferente e divertida, então para isso eu escolhi a máscara Bang, da Benefit, que vai me dar esse resultado de bastante volume, e vai realçar também aqui a maquiagem nos olhos. Para compor essa maquiagem nos olhos, eu escolhi esse tom de blush, um marrom queimado. A diferença é que esse blush a gente vai aplicar mais na região central do rosto, e não tanto na lateral. Sempre que eu aplico blush, uma técnica legal para ensinar para vocês, eu gosto de tirar o excesso com o pincel de base, então fica uma transição super natural entre o blush e entre a pele. E essa maquiagem a gente está trabalhando com bastante brilho, então vamos colocar brilho também na pele. Então eu deposito nessa região, logo acima do blush. A gente pode utilizar também aqui no arco do cupido, que é essa região logo acima dos lábios, no queixo. Tudo isso vai projetar o rosto e vai deixar ele mais harmonioso. Vou trazer esse iluminador também aqui para a região abaixo das sobrancelhas. Ele vai compor o brilho que já está no canto interno dos olhos. Nos lábios eu escolhi também um tom de rosa para combinar com o blush. Ano 70 tinha muito dessa coisa de combinar a maquiagem dos olhos com alguma peça da roupa, ou combinar cores entre si. Eu acho que vai ficar super harmonioso essa escolha de batom. Ele é um batom cremoso e ele vai dar aquele efeito molhadinha nos lábios. Assim a gente deixa o foco da maquiagem para os olhos. Vou utilizar um gloss em color, porque eu quero aqui só a textura molhada. E naturalmente esse gloss vai escorrer para as laterais. Então eu não preciso de muito produto, aplico só no centro. Nas sobrancelhas a gente vai dar um efeito natural, penteando elas. E aqui no início eu posso dar uma bagunçadinha, para ela ficar um pouco despretenciosa. Essa é a palavra do nosso look, uma maquiagem despretenciosa. Para a gente garantir a fixação dessa maquiagem, eu vou usar o All Nighter, que ele é uma bruma fixadora. Além disso, ele é antipoluição, então você pode utilizar durante o dia, até na maquiagem à noite. Para a gente complementar esse look, no cabelo eu vou fazer aqui um truque, para ele ficar um pouco mais anos 70 e conversar com essa maquiagem, que está bem divertida. Então o cabelo também não pode ser tão sério, né? Então eu vou deixar esse volume aqui. E com o spray, com fixação média, esse daqui é o da Bumble & Bumble, eu vou fixar somente essa região aqui da franjinha. Dando volume somente nessa parte interna aqui. Então essa é a minha maquiagem, inspirada no filme Rocket Man, um filme que se passa na década de 70, uma maquiagem com bastante brilho, cor, e ainda assim super usável nos dias de hoje. E não percam esse grande sucesso, assistam nos cinemas, e criem essa maquiagem inspirada em Rocket Man, que eu quero ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até mais!